Perto da capelinha, na beira da estrada, Nossa Senhora apareceu pra mim. Não usava o mato e nem a coroa, veio vestida assim como você e eu. E mostrou um sorriso tão lindo que lembrou o riso de mamãe e me afagou como se eu fosse, seu menino Jesus. Senti o perfume de rosa mosqueta em suas mãos celestiais. Depois nós dois sentamos na beira do caminho, ela que vem pertinho de mim. E me diz se eu lhe trago um recado de sua mãe Jaci, pedindo pra você tomar cuidado e se agasalhar. Depois Nossa Senhora A vida flutuou baixinho, dentro de uma imensa luz. Na mão direita rosa, que tem a roseira, e na outra mão a cruz. E rezou pela vida na terra, por mim e por você. Pelos povos que estão em guerra, e os abençoou. Depois rezou pelos pobres e pelos desvalidos, pedindo proteção e mais. Fim das desigualdades e das diferenças, humanos são todos iguais. E chorou ao pedir que a pobreza não existisse mais. Nossa Senhora é mãe como vocês, mulheres do Brasil. Nossa Senhora, mãe de Jesus. Nossa Senhora, mãe de Jesus. Nossa Senhora, mãe de Jesus. Jesus, mãe de Jesus. Os pecadores